Vamos lá? Nós vamos aqui, com a ajuda do desenho da teacher, relembrar as partes do nosso rosto, remember? The parts of our face. So, hair, eyes, nose, mouth, ears. Vamos cantar assim, ó. Eyes, ears, mouth and nose, hair. Very good! Olha que legal o nosso amiguinho. Hair, eyes, ears, nose, mouth. Very good, kids! Agora, com a sua apostila, vamos lá? Primeiro ano, das páginas 13 a 15, você tem essa lição aqui. Uau! Você vai lá no final do seu livro, nas páginas 39, 40 e 41, e lá você vai encontrar alguns tipos de cabelo, olhos e bocas, porque todo mundo é diferente, não é verdade? E você vai recortar, vai montar aqui seu personagem e vai colorir. Depois de terminar, I have two questions for you. Duas perguntinhas para você. Você vai olhar para o seu desenho e vai responder. What color is the hair? Qual é a cor do cabelo? Yellow, brown, black? What color are the eyes? Então, qual é a cor dos olhos? Blue, red? Ok? E olha que legal. Nós também temos aqui na página 14, nós vamos fazer um ditado. Então, presta atenção, separa o seu lápis e seu livro, que a teacher vai falar qual você vai circular, tá bom? Então, aí na primeira parte, a gente tem eyes, nose e mouth. Você vai circular aí, mouth. Mouth. Circula para a teacher, mouth. Letra B, olha lá na fileirinha. Vou falar e você vai circular com o que é. Nose. Nose. Circula o nose. Letra C, letter C. Circulem o eyes. Circula eyes. Very good. Letter D, circula sabe o quê? Hair. Hair. Circula o hair. Alright? Very good, kids. E para finalizar a aula de hoje, na página 15, olha aqui, você vai montar mais um personagem. Só que agora, você pode pegar revistas, que são as magazines, newspapers, jornais. Vai recortar de várias pessoas e montar um crazy face. Montar uma cara maluca. Ok? E depois, você tem que falar sobre a cor do hair e do eyes que picou do seu personagem. Ok? Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.